Olá, e o projeto da Secretaria de Educação de Osasco Escola Aberta vai visitar mais escolas neste sábado dia 21. O objetivo do projeto é abrir as portas das escolas municipais de ensino fundamental de Osasco e promover uma parceria da escola com a comunidade. Nela são oferecidas atividades culturais e educacionais. Entre as escolas que serão visitadas estão a MF Terezinha Martins, MF João Larizate, MF Elza Batiston. Para saber mais sobre a lista de escolas é só entrar no site da Prefeitura de Osasco. E o Centro Comercial de Alphaville recebe o sétimo Circuito de Saúde. O evento acontece na próxima terça-feira e terá início às 10 horas da manhã na Praça das Orquídeas, no Centro Comercial. O objetivo é oferecer e propor à comunidade e a todas as pessoas que trabalham ou frequentam o Centro Comercial serviços de saúde gratuitos e breves, mas como um pré-diagnóstico para questões básicas como aferição de pressão arterial e glicemia, aplicação de vacinas, entre outros. Para saber mais informações é só entrar em contato pelo telefone 4199-3100. Amanda. E o desemprego subiu em todas as grandes regiões do país no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente no Nordeste, segundo dados do PNAD Contínua. Entre os estados, a Bahia registra o maior índice de desemprego, com 15,5%. Outros estados também mostraram o índice de desemprego recordes. Em São Paulo, por exemplo, o desemprego ficou em 12%. E saiba como fica o tempo na Grande São Paulo com as informações da TV Climatempo. O frio vai diminuir no estado de São Paulo nesta sexta-feira. Muitas áreas, inclusive a capital, devem começar o dia com chuva fraca. Depois, o sol reaparece e as pancadas de chuva retornam entre a tarde e a noite. A mínima prevista para a capital é de 14 graus e máxima de 24. Em Mojo das Cruzes, mínima de 13 e máxima de 23 graus. E confira agora a Agenda Cultural. Estreou essa semana nos cinemas a comédia Vizinhos Dois. Com um novo bebê a caminho, Mac e Kelly decidem vender a casa e mudar-se para o subúrbio. Entretanto, uma nova fraternidade assumiu a casa ao lado. Liderada por Shelby, as meninas do Kapanu pretendem mostrar que sabem fazer uma festa bem melhor que os meninos, a fim de que a paz na vizinhança seja restaurada. Mac e Kelly convocam sua arma secreta, Ted. Teve também a estreia de X- Apocalipse. Após milhares de anos, em Saba, volta a vida disposto a garantir sua supremacia e acabar com a humanidade. Ele seleciona quatro cavaleiros nas figuras de Magneto. Do outro lado, o professor Xavier conta com uma série de novos alunos para tentar impedir o vilão. O Jornal Regional fica por aqui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho